eu vou te mostrar aqui como você cria site links sem ter problema tá vou clicar aqui ó de site links e aí você pode criar aqui um novo site link ideal é você sempre criar um novo site link por cada anúncio vou colocar aqui ó garantia de sete dias site link né são links que vão aparecer abaixo do anúncio para dar mais destaque então ele vai mostrar aqui para gente ó aí você coloca aqui uma descrição inscreva-se agora satisfação garantida e aqui o rl final vou colocar a página de vendas então só cola aqui e ele dá mais opções aqui para gente onde criar quatro ao mesmo tempo só que isso você criar as quatro para o mesmo link ele não vai aceitar então o que que você faz você cria um depois você clica de novo e cria outro tá então se você tiver tendo problema para criar site links é só você fazer isso beleza eu vou colocar aqui bônus exclusivos coloca o rl final e clico aqui para criar outro site link então cria o site link só sem problema ele recomenda a gente fazer quatro é só você fazer isso cria um vai e cria de novo um por um tá em vez de colocar os quatro ali que ele vai reprovar eu venho aqui agora em salvar e se ficou alguma dúvida deixa nos comentários aqui que eu vou te ajudar se o vídeo foi útil para você deixa curtida se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo eu fico esperando então nos próximos vídeos valeu um abraço